E aí galerinha, tudo bem com vocês? Galera, hoje eu resolvi fazer uma loucuragem. Hoje eu vou colocar em risco o único mítico que eu tenho no meu deck com solid gold, cara. Eu nunca peguei um mítico com solid gold. Ontem eu peguei um mítico com solid gold e um mítico shine com solid gold. O mítico shine foi dos mapas antigos, cara. Que foi lá do mapa do Sokuna. E eu peguei esse daqui do último mundo com solid gold, dei uma roupadinha nele e juntei. Galera, ontem eu passei o dia inteiro, o dia inteiro pra me juntar frutinha, cara. Passei o dia inteiro pra juntar fruta pra mim hoje, poder fazer esse vídeo pra vocês, entendeu? Arriscando meus bonequinhos. E vamos ver, galera. Vamos ver se dá certo, entendeu? Galera, se esse vídeo ficar meio comprido, já peço desculpa pra todos vocês. Opa, ó a meteorinha ali. Aqui lá, né? Crazy town. Pera aí, deixa eu pegar esse meteorinha ali que tá ligado, cara. O meteorinha aqui tá raro. Vou pegar uma meteorinha ali. Pronto, pronto, pronto. Já vamos voltar pra normalidade. Já vamos dar uma olhada aqui, ver se a frutinha é maior aqui não vem nada. É isso aí, galera. Então, bora lá. Primeiro, galera, eu vou queimar um monte de lendário. Eu peguei um monte de lendário pra nós queimar eles com 5%. Nós vamos ficar queimando esses lendários aqui. Na esperança de... Viu alguma coisa? Entendeu? Então, vamos queimar eles primeiro. Uma fruta. O jogo pensava assim, não, esse cara eu já comi muito boneco dele. Agora eu vou dar um bonequinho bom pra ele, né? A gente tem que, sabe? Raciocinar, pensando na frente. Cara, fala a verdade pra vocês, até hoje eu nunca peguei um boneco com 5%. Eu vejo os caras pegarem aí, não sei quantos secretos aí com 1%, com uma frutinha. E até hoje, não peguei nenhuma, galera. Nada, nada, nada aí, ó. Nunca, 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 todas dão falha, galera. Todas. Eu, minha conta, pelo menos a minha conta é empurrada. No 5%, nunca vem nada. Nunca, nunca peguei nenhum. Só falha, olha lá, só falha. Só falha, só falha, só falha. Bora mais um, queima mais um pra desencargo de consciência. Ó, maquininha, ó, maquininha. Não me dê não, não me dê não, não me dê não. Queima ele, isso. Agora, galera, vamos passar. Vamos tentar aqui. Galera, eu tava pensando se o craft tentava esse secreto aqui. Ou se eu tentava esse secreto. Galera, esse secreto aqui, ele tem 600 bilhão a mais de dano do que esse aqui, Shine, entendeu? 600 bilhão, galera, é muita coisa, galera. É muita, muita coisa. Tá certo que a ultimate desse cara aqui não é lá, essas coisas. Ele demora muito pra ultar. Mas, tipo assim, cara, eu preciso de DPC, entendeu? Meu DPC tá no alto também, já ajuda pra caramba. Então, eu vou tentar craftar esse suar aqui mesmo. Vamos ver, tomara que dê certo. Depois nós vamos passar pro mítico aqui, ó. Mítico aqui tá com sólido de gold, galera. Galera, então, desejo-me sorte, galera. Eu vou tentar com 24 frutinhas que dá 70%. Nós temos 29,2% de chance de errar. Entendeu, galera? Então, tomara que dê tudo certo. Galera, cruza os dedos. Aquele jeito, nossa, eu tô agoniado. É o primeiro secreto que eu peguei lá. Galera, eu só peguei um. Eu não dou pra gente pegar que é tanto secreto que esse cara pega, não. Eu peguei um. Um secreto e eu vou tentar craftar ele agora. Com 24 frutinhas. Galera, desejo-me sorte pra mim. Ai, não quero nem ver. Nossa, eu vou até tapar os olhos. Ai, meu Deus do céu. Nossa, máquina do céu. Me dá meu bonequinho. Pelo amor de Deus. Ah! O primeiro veio. Uh! Uh! O primeiro veio, galera. Ih! Ai! Tem mais um secret shine. Ai, galera. Ai, Deus do céu. Moça, eu tô tremendo. Tremendo. Pra mim é muito difícil, galera. Eu muito falo assim. Não, você tem todas as gameplays, galera. Não é porque eu tenho todas as gameplays, galera. Que as coisas pra mim é fácil não, galera. O trem é difícil. Não é fácil. É difícil. Entendeu? Galera, então bora agora. Vamos tentar craftar agora o mítico. O mítico, galera. Eu juntei muita fruta. Porque eu tô com muito medo dele falhar. Porque eu não tenho boneco de solid gold, galera. Entendeu? Ainda mais que ele vai entrar no meu deck. Tá certo. Ele não é um boneco muito bom, não. A ult dele não é muito boa. Mas ele dá muito DPC, galera. Então... Mais uma vez, galerinha. Vocês me desejam de sorte. Ele já deu um sucesso. Entendeu? Galera, eu acho que eu vou queimar mais alguns... Pera aí. Eu vou queimar mais uns desses aqui, ó. Nossa, galera. Tô tremendo aqui. Sorte que o plano já veio. Ai, Deus. Bora lá. Vamos queimar mais uns desses daqui. Porque a máquina ia pensar de novo assim. Não, tô com dó desse cara. Não vou comer o boneco dele, não. Porque... Você tá ligado, né, galera? Você vai comer meu bonequinho. Galera, se vocês estiverem escutando o barulho dos gritos aí. Porque os vizinhos aqui, eles gritam pra caramba, galera. Você tá doido. Aí, ó. Tá bom. Tá bom. Agora, bora, bora, bora pro... Pro que interessa, galera. Nossa, galera. Tô muito agoniado, galera. Eu tô com muito medo desse boneco falhar. Eu vou usar todas as minhas frutas, galera. 91,3. Galera, se eu... Ai, seja o que Deus quiser. Galera, cruza os dedos. Nossa, pelo amor de Deus. Vamo, bora, bora. Vamo, então. Sem mais enrolação. Ai, meu Deus do céu. Eu não quero nem olhar. Máquina do céu. Não como meu boneco, não. Pelo amor de Deus. Não come, não. Me dá ele chá, não. Pelo amor de Deus. Peguei. 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 Ele veio, galera. Galera, o dia inteiro. O dia inteiro, galera. O dia inteiro juntando. Três lutei terra, galera. O dia inteirinho. O dia inteiro lutando pra eu poder fazer esses dois bonecos. Galera, eu nem dormi. Eu fui dormir três horas da manhã. Ai, galera. Pelo amor de Deus. Ainda bem. Ainda bem. Galera, agora eu não sei te falar. Se é compensativo eu deixar esse boneco aqui. Só. Porque a ult dele, galera. Falar a verdade. Eu acho que ele é mais ult do que craftável. Mas o dano dele já não é tão forte. E ele luta mais rápido também. Vamos ver como é que vai ser ele. Ele tem um multiplicador de dano até legal. Ele tem um multiplicador de dano bacana. Pera aí. Deixa eu dar uma olhada. Ver quanto de DPC que ele dá ali. Quanto de DPS, né? Vamos ver quanto de DPS dá ult dele. Galera, chega com 5, 4. Esse aí é meio variado. Galera, vamos conferir. Vamos conferir aqui. Pra ficar um trem certinho. Vamos dar uma olhada. Ele... No level 210. Dá 2,6. E ele... Dá 3,8. Ah, não. Não tem nem jeito. Nesse aqui... Na questão de DPC, não. Não tem nem o que questionar, não, galera. Eu vou... Vou craftar ele, porque nem compara, galera. Galera, juntei tudinho. Foi suado. Foi muito suado. Pera aí, galera. Calma lá. Deixa eu conferir direitinho aqui. Pra não fazer besteira. 1, 2, 3, 4. Só ter esses 4 destrancados. Tá certo. E o outro. Ah, porque sabe, né, galera? Óbvio não tem sorte, galera. Vamos lá, maquininha. Entregue meu bonequinho. Olha, ele carregou meu bonequinho. Vocês viram, galera? Entrou bem na turbina. Turbina chupou meu bonequinho pra dentro. Nossa senhora. Galera do céu. Olha ele com... Ixi, ele... Ih, Mario. O bicho perdeu os leves tudinho. Caciude. Mas tá bom. Mas tá bom. Mas tá bom. Pelo menos ele tá aqui. Galera, agora eu tenho que dar uma upada nesse boneco. E dar uma upada nele. E se nesse processo eu pegar mais alguma coisa, galera... Você sabe, né? Eu informo pra vocês. Galera, graças a Deus. Hoje deu tudo certo. Eu só tenho a agradecer a todos vocês, galerinha. Obrigado mesmo, de coração. Não esqueça de se inscrever, deixar o like, compartilhar, galera. Vamos ajudar a nós bater nessa meta. Vamos chegar a 10 mil inscritos, galerinha. Entendeu? Bora, bora. 10 mil inscritos é só o começo, galera. Vamos chegar a 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40, 50, até 100, até quando Deus quiser. Entendeu? Então é isso aí, galerinha. Não se esqueça. Tamo junto, é nóis sempre. Um abraço. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri